E vai ter uma pergunta aqui pra você, da Sandra. Vamos lá, nosso telão aqui, ó. Você tem muita credibilidade na internet e as pessoas confiam nas suas indicações de produtos e serviços. Mas conta aí na amizade, você já fez alguma publi que se arrependeu? Ai, gente, 11 anos fazendo isso? Claro que sim, né? Já? Por vários motivos. Às vezes eu achei... O que aconteceu? Então, exemplos. Às vezes eu achei que ia ser uma campanha super legal, que as minhas seguidoras iam gostar muito e, na verdade, elas não gostaram. Já teve muito também... Tiveram conflitos, assim, com a agência, com a marca, em relação à entrega, a brief... Muitas vezes a marca fala assim, ai, não, seja natural, seja do seu jeito. E aí você faz... E aí eles mudam tudo, sabe? Assim, não, tem que fazer isso, tem que falar aquilo. Então já aconteceu muito disso. Mas nenhum arrependimento, assim, é muito grande, muito problemático. A gente vai aprendendo a lidar e vai aprendendo também com quem trabalhar, o que faz sentido fazer, o que faz sentido negar. Então, hoje em dia, eu me preocupo muito com isso, assim, com qual marca eu vou trabalhar. E eu entendo muito o meu público. Eu conheço muito os meus seguidores. Então, eu já sei o que eles vão curtir, o que eles vão gostar, o que não. Então, eu acho que eles vão... Sim.